Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo tempo de vocês, pelo interesse. Para quem ainda não conhece, eu sou Ives Urquiza, esse é Rafael Procópio. E a ideia aqui é a gente falar um pouco da experiência que a gente tem com o uso de mídias sociais, em particular com o YouTube e Facebook, para divulgar física e matemática. No nosso caso, muito mais em nível de preparação para concursos e vestibulares, mas não abrindo mão também de fazer um pouco de divulgação científica e de curiosidades matemáticas, né, Rafael? Boa noite a todo mundo, eu sou Rafael Procópio. Eu tenho um canal de matemática chamado Matemática Rio, porque eu sou uma pessoa muito criativa, né? E, como o Ives falou, eu curto muito a parte de divulgação científica, de falar sobre histórias de matemática, falar aplicações da matemática no cotidiano, na ciência e tudo mais. Só que o nosso trabalho, ele, digamos, 90% voltado para a preparação dos estudantes para os vestibulares, para o Enem, etc. Mas a divulgação científica também faz parte. Até para a gente tentar também tirar esse analfabetismo científico da galera, que a gente sabe que no Brasil tem muito, né? Inclusive, no meio da conversa, a gente vai mostrar por que esse viés acabou sendo o predominante no nosso trabalho, porque a gente vai discutir aqui que uma das grandes problemáticas de fazer a divulgação é a falta de incentivo e de recursos. Então, a gente precisa criar um conteúdo que possa ser autossustentado. E preparação gera receita, porque alunos pagam para assistir cursos, para terem curadoria de conteúdo. Mas só antes de começarmos propriamente dito, eu queria saber um pouco da plateia. Alguém aqui é professor ou professora? Professor? Professora? Professor? Alguém aqui já conhecia os nossos canais antes de hoje? Já assistiu algum vídeo nosso? Ok, ok, ok. Alguém está aqui só porque ia passando e viu a gente e resolveu parar para ouvir? Não? Tranquilo. Então, vocês viram na programação e vieram. Que bacana. Bom, você quer começar ou eu introduzo? Bom. O YouTube, com dados de 2017, é assistido por 82 milhões de brasileiros regularmente. Existem 82 milhões de pessoas no Brasil que assistem o YouTube. O YouTube é, por princípio, uma plataforma de entretenimento. Ela foi criada para que as pessoas pudessem se expressar através do tubo. E, principalmente, para entreter, para passar o tempo das pessoas. Mas, há algum tempo, algumas pessoas começaram a fazer postagens de vídeo que são conhecidas como do It Yourself, ensinando pessoas a dobrar camisas, a dar laços em gravata e a fazer outras coisas várias. E, aí, de repente, a gente começou a pensar, ué, se alguém lá da China me ensina a dobrar uma camisa, alguém do outro lado do mundo me ensina a dobrar uma gravata, por que é que eu não posso ensinar um pouco de física ou matemática ou algo mais de ciência através do próprio YouTube? E, aí, a nossa ferramenta YouTube surgiu como ferramenta educacional, meio que corrompendo a ideia inicial de entretenimento que o YouTube tinha. E, aí, muitas vezes a gente discute, ah, porque os canais educacionais não têm a visibilidade que canais de humor, por exemplo, ou outros entretenimentos. Mas, é bastante simples a gente entender isso, se a gente entende para que a plataforma foi criada. A plataforma não foi criada para ser um ambiente educacional. A gente usa como ferramenta educacional, mas esse não era o fim da plataforma. E, aí, tudo nele é estruturado desde o princípio para que canais de entretenimento cresçam. Inclusive, canais de educação com entretenimento são os que mais crescem. Crescem mais rapidamente e alcançam números maiores, mais audiência e mais views. Vídeo, Manual do Mundo, Nerdologia, né? Né? Matemática Rio, que tem uma parte de entretenimento com paródias, curiosidades, desafios, né? Inclusive, tem um termo que está começando a ficar popular, que é o edutrenimento. Que são os vídeos onde os professores conseguem fazer entretenimento com diversão. Desculpa, com educação. Agora, há muitas críticas a respeito disso, porque houve um movimento na educação presencial que eram os professores de talk show, principalmente em cursinhos. Os professores populares, eles gastavam a maior parte do tempo da aula sendo engraçados, contando piadas ou fazendo coisas inusitadas e dando menos aula do que poderiam. E a gente tem medo do esvaziamento de conteúdo em vídeos que são de edutrenimento e a pessoa passa a fazer só entretenimento. A aula passa a ser engraçadinha e sem conteúdo. Mas não é essa a nossa discussão aqui. A discussão era tentar entender com vocês também. E, por favor, a qualquer tempo que vocês tenham uma colaboração, levanta a mão e a gente interrompe para vocês colaborarem, é por que é tão difícil atrair a atenção para uma coisa que é tão interessante para a gente, que é ciência e matemática, mas que não é tão interessante para o grande público. Levantar algumas bolas, gerar mais perguntas do que respostas e esperar de vocês participação quanto a isso. Uma das coisas que faz as pessoas assistirem menos aos canais de educação do que canais de entretenimento é exatamente o fato de quem é que acorda num belo dia falando assim Pô, hoje estou sinistro, quero aprender teorema de Pitágoras, números complexos. Acordei para isso. O cara sempre tem as exceções, né? Mas, no geral, ninguém acorda um belo dia falando hoje é o dia dos números complexos. A não ser que a pessoa... Oi? Hoje você acordou falando isso? Tem as exceções, né? A gente aqui faz parte de um grupo selecionado. Mas, no geral, no nosso país e nos outros países também, porque tem muita gente que fala assim não, isso é um problema do Brasil, o brasileiro está nem aí para educação e tudo mais, mas é algo mundial. Ninguém acorda, fora as exceções, querendo se entreter através de uma videoaula ensinando números complexos ou teoria da gravidade, etc. As pessoas querem ver piada, comédia, música. Isso é o que sempre vai viralizar, até porque atinge uma parcela mais ampla da população, né? Enquanto que o cara que precisa, olha o verbo que eu estou usando, precisar, né? Ele só vai acessar o meu conteúdo se ele precisar de fato, a não ser que seja o conteúdo, como o Ives falou, de paródia, ou de eu contando alguma história da minha vida, história da matemática, que é algo que não é exatamente... Eu estou ensinando alguma coisa para alguém, né? Algo mais de entretenimento. Então, a pessoa só acessa os nossos canais quando elas necessitam daquele conhecimento, seja na escola, seja porque vai fazer um concurso público, vai fazer o Enem, ou alguma outra coisa. Então, assim, e é no mundo inteiro, não ache que é apenas no Brasil que as pessoas assistem pouco aos canais educativos. O maior canal de educação do mundo, que é a Khan Academy, canal de videoaula que eu digo, né? Eles têm hoje cerca de 3 milhões e meio de inscritos. Então, você percebe aí, né? Que um canal que fala em inglês, a partir daí ele alcança uma parcela muito maior da população mundial, tem uma porrada de videoaula. Ele tem lá 4 mil vídeos, mais ou menos, e ele tem 3 milhões e meio de inscritos só, né? Comparação com o canal do PewDiePie, que é o maior canal do mundo, que tem 50 e tantos milhões. E fala sobre game, sobre a vida dele, etc. Então, vídeos de entretenimento sempre vão dar mais visualização por conta de atingir uma parcela maior da população e porque é um conteúdo de mais fácil assimilação. Ninguém vai assistir um vídeo de matemática, pô, hoje, a não ser as exceções, hoje eu vou assistir aqui esse vídeo, caraca, sinistro, e fica lá assistindo, né? Com os olhos grudados na tela, a uma videoaula, né? Só se o cara realmente precisar. É, o próprio manual do criador do YouTube quando fala de engajamento e desenvolvimento de audiência, uma das palavras que ele tem lá destacado é compartilhável. O produto que você faz e posta no YouTube tem que ser altamente compartilhável. É aquele vídeo fofo que você acabou de assistir e que é que todo mundo que você conhece assista também. Ai, que gatinho fofo caindo dentro de uma caixa. Minha família tem que ver, meus amigos tem que ver, quem eu não gosto tem que ver. E isso não acontece, infelizmente, quando você vê um vídeo sobre equações diferenciais, né? Tipo, puxa, eu tenho que mostrar isso aqui pra pã, 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 tela azul, né? E aí, a gente já sai em desvantagem. Uma vez, no TEDx, o Iberê Tenor... Só te interrompendo rapidinho. O nosso compartilhamento, no caso, ele é outro, no final das contas. A pessoa, ela não compartilha no Facebook ou nas outras redes sociais, mas quando ela vai pra escola, por exemplo, aí ela faz o boca a boca. Isso. Alguém lá tem dúvida, ah, tô com dúvida nisso aqui de matemática. Pô, você conhece o Matemática Rio? Tem um canal maneiro na internet e tal. Aí, o nosso compartilhamento, ele é mais no boca a boca, no offline, no final das contas, do que propriamente no online, né? A gente sofre, a gente se beneficia também dessa interatividade em grupos de WhatsApp. Às vezes, os alunos estão lá com a dúvida de algum conteúdo e alguém vai lá e posta um vídeo nosso. Mas é bem menos compartilhável do que gatinhos, bebês e peitos, como cantou o Galo Frito certa vez, né? Se você quer ter milhões de views, então eram gatinhos, nenéns e peitos. O Iberê Tenório, que é dono do canal Manual do Mundo, que é um canal que faz muito bem essa coisa de edutreinimento, tem quase 10 milhões de inscritos. Ele, num TEDx, apresentando o canal dele e o porquê do canal dele ter tido tanto sucesso, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse que percebeu que as pessoas gostam de ter poder. Poder. Eles querem poder. Eu quero poder resolver algo de uma forma inusitada, eu quero poder parecer mais inteligente frente a meus pares, eu quero poder fazer alguma coisa como resolver um enigma. e ele montou o canal dele sempre baseado em cada vídeo vai dar um poder pra alguém. Um poder com palitinhos de entreter uma mesa de bar, o poder de com moedas fazer um desafio pras crianças, o poder de mudar de cor alguma coisa de uma forma espetacular e essa coisa de dar poder. A gente dá poder só que pra uma parcela menor. Um aluno quer poder acessar um curso superior e passar por uma prova. A gente pode dar esse poder pra ele. E aí essa é a nossa audiência. que dentro do conjunto de 82 milhões de pessoas que assistem o YouTube no Brasil em 2017, a nossa parcela é de perto de 10 a 15 milhões apenas. Que é um número muito grande, é maior do que a população de muitos países. Mas, esse mesmo pessoal vive num universo em que parece que é cool não saber ciência. É bacana não saber matemática. Eles crescem num ambiente em que os pais dizem ah, você não sabe matemática, não, fica tranquilo, ninguém sabe isso, né, Procopio? Não, já teve caso em sala de aula, na época que eu era professor de sala de aula ainda, hoje eu não sou mais, de ter aluno, aí eu chego lá com a prova do cara, eu falo, pô, você foi mal na prova que tirou 2,5. Caraca, 2,5, que notão, ele achou que ia tirar zero na prova, ele tira 2,5. O cara fica feliz por tirar nota baixa em matemática. Parece que é normal isso, né, quando não deveria ser. E aí acontece o que a gente vê que é o analfabetismo tanto matemático quanto científico na nossa população. E também, assim, não acreditem que isso acontece só no Brasil. Eu assisto a muitos canais de gringos da Europa, dos Estados Unidos, e lá também tem muita gente que acha legal não saber matemática. Parece que é uma regra universal isso. Não é só o brasileiro que tem esse problema, é mundial. Pouca gente realmente se interessa e corre atrás em aprender. Alguém da plateia tem alguma experiência que queria dividir com a gente que representa essa ideia de que parece que é bacana não saber ciência ou matemática? Alguém já vivenciou isso em alguma prática ou enquanto agente ou enquanto paciente do processo? Enquanto a galera perde a timidez, tem também, assim, o que eu percebo no meu... Eu tenho dois canais principais que eu me comunico com as pessoas, que é o YouTube, que recentemente, agora, há uma ou duas semanas atrás, chegou a um milhão de inscritos e o Facebook, que está com... Chegando a dois milhões de curtidas, que é muita gente, é muita gente mesmo. É, só para ter uma ideia de quanta gente é, é a maior comunidade de ensino de matemática do mundo, se chama Matemática Rio. Pois é, conseguimos passar a Khan Academy, que fala em inglês, eu falando em português, consegui mais seguidores que o Khan, isso é sensacional, me deixa muito orgulhoso. E o que acontece no Facebook, principalmente, por ser uma plataforma que o compartilhamento é muito mais fácil que no YouTube, no Facebook, quando eu publico um videozinho lá, dando uma dica, dando exatamente esse poder que o Ives falou aqui, a pessoa tem um poder, ela aprende algo de forma inusitada, de forma diferente, num videozinho bonito, tal, com uma explicação maneira, essa pessoa recebe esse conteúdo no Facebook, a tendência é que ela compartilhe. E aí, eu percebi isso, do nada, assim, no ano passado. eu comecei a criar uns conteúdozinhos em que eu pego uma caneta e um papel e escrevo, né, alguma coisa. E começou de forma muito idiota, assim, né, o caraca, será que essas pessoas conseguem escrever hexágono, axioma, será que elas sabem escrever essas palavras? Aí eu comecei a fazer uns videozinhos idiotas de fazer ditado matemático, escrevendo, manuscrito, papel e caneta. Aí eu compartilhei esse vídeo lá no Facebook e deu lá 200 compartilhamentos, que estranho, que quando eu coloco o vídeo meu normal ensinando matemática no Facebook, dava 10 compartilhamentos, 20, aí do nada um vídeo idiota deu 200, coisa estranha. Aí eu fiz outro, ensinando lá a fazer uma multiplicação, ensinando tabuada, vamos fazer uma cesta tabuada do 9, e aí deu 500 mil compartilhamentos. Eu falei, caraca, aí botei outro, tabuada do 8, 1 milhão de compartilhamento. eu ganhei 1 milhão e meio de seguidores em um mês no Facebook, apenas mudando o formato do vídeo que eu estava fazendo. Assim, eu faço vídeo normalmente com uma lousa digital e tudo mais, o simples fato de eu ter colocado a minha mão com papel e caneta, isso atraiu mais as pessoas do que o formato anterior. Então, o que eu percebi disso tudo? Que as pessoas, elas querem o poder de aprender alguma coisa de forma inusitada, mais que o papel e caneta, tem um lance mais sentimental aí também, remetem a essas pessoas, sei lá, época de escola, tudo mais, e fazem elas compartilharem. Tanto é que a maior parte do meu público no Facebook, que é completamente um público totalmente diferente do YouTube, é de pessoas, de mulheres, cerca de quase 70% do meu público no Facebook é mulher que tem mais de 30 anos de idade. Enquanto que no YouTube o meu público é de homem, 70% homem, que tem entre 18 e 24 anos. Eu acho isso incrível, é um público completamente diferente, que eu não consigo transferir. Eu tento fazer, pô, pessoal, vai lá pro YouTube e tal, e não dá. Quem é do Facebook é do Facebook, quem é do YouTube é do YouTube. Isso é muito estranho. Eu acho, sabe, Rafael, com relação a isso, que o seu público do YouTube é quem é o primeiro consumidor, é quem tá assistindo pra si mesmo. No caso do Facebook, talvez essas mulheres sejam mães de crianças que precisam ensinar isso aos filhos e estão usando o seu material pra poder se preparar pra ensinar os filhos. Tanto que teve um episódio interessante em que você fez uma paródia que eu me lembro, e uma palavra que você usou incomodou uma das pessoas da sua audiência. Não foi uma coisa assim? Foi, eu fiz uma paródia da música Beijinho no Ombro, tem uma hora que eu falo lá, a minha nota vem baixa e aí eu fico puto. O fato de eu ter falado a palavra puto revoltou um monte de gente. É puto não é nem um palavrão, tipo, tô bolado, tô com raiva. Tá com raiva. Mas teve gente que ficou puta pra eu ter falado essa palavra, eu tive que fazer uma outra versão. Sem o puto. Sem o puta, eu censurei ali a palavra puto. É, eu fico com raiva, não rima, mas valeu, né? Então, e é muito estranho isso, porque eu comecei a perceber que as pessoas, no final das contas, no Facebook lá, elas queriam receber um conteúdo educativo, mas de uma maneira, sei lá, diferente, em que tivesse algum truque, alguma coisa assim, né? E aí hoje em dia, eu consegui algo que eu acho que é inédito, acho que ninguém consegue em termos de canais de videoaula, né? Que é viralizar videoaula. Teve um vídeo meu recentemente agora que entrou no Catraca Livre, inclusive eles colocaram lá no Face, sobre a tabuada de Pitágoras, que eu fiz um vídeo lá explicando uma tabuada diferente, que trabalha com plano cartesiano e tal. E aí esse vídeo no Catraca Livre lá deu 10 milhões de views. Isso em uma, duas semanas, né? Um vídeo de 10 minutos de duração. Então é um vídeo mais longo, eu faço alguns testes, né? E tem vídeo meu no meu Facebook pessoal lá do Matemática Rio, que deu 30 milhões de visualizações, alguns. Não foi só um, não. Então, assim, eu tô tentando descobrir o porquê disso tudo, porque teve gente também que tentou fazer também mãozinha, o vídeo gravando a mão, papel e caneta, e não viraliza. Aí o meu, quando eu publico, viraliza. Eu não sei que efeito doido é esse que acontece, mas que no Facebook viraliza muito mais. O mesmo vídeo eu coloco lá no YouTube e não dá tanta visualização assim. Eu tenho uma teoria que eu sempre brinco com ele. Eu não sei se alguém aqui acompanha o trabalho do Rafael, mas ele teve uma oportunidade muito especial recentemente, pouco mais de um ano. Ele foi convidado, ele foi o único professor do mundo a dividir uma mesa redonda pra falar sobre educação e paz mundial com sua santidade, o Papa Francisco. E o Papa Francisco abençoou a mão dele. Aí, assim, é difícil competir com isso, né? Virou a la mano de Deus. É, é assim. Aí onde aparece a minha mão os vídeos viralizam, né? É. Eu, inclusive, tô querendo pegar a mão dele pra escrever umas coisas pra mim pra ver se melhoram lá os vídeos também. Mas é, assim, o lance todo que eu fiz, o que eu fiz de diferente foi tentar testar. E eu testo até hoje. O Ives fica meio bolado comigo também porque quando eu faço esses vídeos aí, viraliza, dá milhões de visualizações, aí do nada eu paro e fico, caraca, tô bolado, agora tem que fazer um vídeo diferente. Aí eu fico um tempo sem produzir e o Ives fica meio bolado. É porque, assim, é legal você tá testando modelos, mas já que tem um modelo dando certo, enquanto você não acha um outro, vai fazendo daquele, né? Aí ele... Ah! Eu sou muito inconstante, assim, sempre que mudar alguma coisa e tal. Mas é nesses testes que a gente vai vendo o que que dá certo, né? No final das contas. E aí alguém agora quer colaborar com alguma experiência que teve, que percebeu algum episódio? Porque tem gente aqui que é professor, já se manifestou como tal. Mas também algum aluno que quer dar alguma contribuição. Falando um pouquinho do alcance, né? O Ives pode contar uma história pra vocês também de como a videoaula, vocês que são... Tem muito professor aqui assistindo, de repente alguém quer abrir um canal. Quem quer abrir canal aí? Quer fazer videoaula? Tem gente que tá querendo... Olha, já tem uma, duas pessoas, três, talvez ali alguém... A gente, quando... Eu, pelo menos, quando comecei o meu canal, eu achei que eu ia atingir os meus alunos da escola. Eu compartilhava e falava assim, galera, tem um vídeo aqui que eu expliquei tal coisa, acessem lá, assistam. Só que o vídeo tava público lá no YouTube, então as pessoas foram descobrindo com o passar do tempo e a gente não faz a menor noção do alcance potencial que a gente pode atingir. O Ives e eu compartilhamos um aluno especial, que ele pode contar a história pra vocês aqui, que dá a dimensão exata desse alcance nosso, né? Pois é, assim, quando nós começamos, nós trabalhávamos, o Rafael, em duas escolas, né? Só que duas escolas com tempo integral, de manhã em uma e de tarde em outra. Eu trabalhava em várias escolas com poucas horas em cada uma delas, mas era o dia todo trabalhando assim como ele. E um dia de madrugada eu tô lá respondendo e-mails e comentários e de repente alguma coisa parecida com isso aparece lá na tela. Olá, professor. Aqui quem fala é o índio fulano de tal. Eu tô aqui só pra que o senhor tenha uma ideia da dimensão do seu trabalho. Eu sou da tribo tal que fica na Amazônia e preciso me deslocar de barco por várias horas até chegar numa cidade onde tem uma antena que capta sinal de internet e eu queria que o senhor soubesse que um dos primeiros vídeos que eu assisto do seu canal, muito obrigado pelo seu trabalho. Aí olhando praquilo ali eu simplesmente tive uma síncope. Comecei a chorar copiosamente. Daquilo que faltasse. E ele me deu realmente a dimensão nunca que eu imaginei que daquela minha salinha de três por três eu ia conseguir chegar na Amazônia e falar pra alguém. Naquele momento eu disse bendito seja esse índio por me dar essa dimensão. Duas ou três semanas depois no único dia da semana que eu gravava que era no final de semana porque o resto tava ocupado eu tava com muita preguiça, né? E preguiça é uma coisa que todos nós temos de vez em quando a gente vence de vez em quando ela nos vence e aí eu disse ah, hoje eu não vou gravar não vou ficar aqui deitadão vou desmarcar com a equipe. Na hora que eu disse isso veio na minha cabeça tem um índio numa tribo da Amazônia que vai pegar um barco viajar não sei quantas horas vai ligar o computador e quer uma aula minha tem que ter a aula do índio e eu sempre falo isso pra todas as câmeras na esperança que um dia esse índio me escute e mande de novo uma mensagem pra mim porque eu não acho esse e-mail manda de novo que eu quero gravar e ir na Amazônia com você porque ele passou no vestibular e a gente perdeu o contato. Ele mandou uma mensagem pro Rafael também avisando que tinha passado não foi Rafael? Foi, eu acho que foi o mesmo índio mandou pra mim dizendo que estudava física com Ives e matemática comigo né então é da dimensão do nosso trabalho de gente de repente da África o cara tá lá na Angola em Moçambique e na escola dele não tem professor pessoal do sertão nordestino teve uma aluna que mandou dizendo que tava num acampamento sem terra e aí a única forma dela estudar da filha dela estudar no caso era assistindo as videoaulas um senhor de quase 90 anos não foi? é, pessoas idosas que caramba quero voltar a estudar quero fazer uma faculdade aí tô estudando pro vestibular com matemática Rio isso é fantástico assim eu nunca pensei que eu fosse atingir a tanta gente tão diversificada então gente de Portugal gente que mora brasileira dos Estados Unidos do Japão é no mundo inteiro assim né e chegou uma galera também que fala espanhol tem um conteúdo em língua espanhola também não tem tanta coisa assim aí o pessoal procura em língua portuguesa tem um monte de gente que da Argentina do Chile do México que assiste também aos vídeos então gente que eu nunca pensei que fosse atingir achei que ia atingir o meu bairro ali de repente atinge ao Brasil e ao mundo inteiro né isso é incrível e não é só gente carente não embora esse trabalho social das videoaulas seja importantíssimo tem pessoas com muita posse que também se beneficiam delas o Rafael tem uma história curiosa sobre isso né não em 2014 meu canal tinha menos de 100 mil inscritos ainda eu não era conhecido assim eu não saia pros lugares as pessoas me paravam nada disso hoje em dia eu acho estranho até hoje inclusive agora mesmo eu cheguei aqui fui andar até ali quando eu voltei fui parado umas 5 ou 6 vezes tira selfie comigo isso é muito estranho não me acostumo com isso nunca e em 2014 menos ainda ninguém nunca me parava né aí eu vim aqui pra São Paulo dar uma palestra pra professores do Google e na volta pro Rio de Janeiro eu peguei um avião na primeira fileira do avião eu olho assim tá o Pedro Bial aí eu olhei assim pô Pedro Bial ele olhou pra mim Rafael Procópio eu falei caraca o Pedro Bial falou o meu nome Rafael Procópio eu falei caraca que bagulho doido eu falei pô Pedro Bial você me conhece ele claro cara meus filhos quando tem dúvida estudam com você eu falei caraca na mesma hora que ele falou isso eu lembrei desse índio da Amazônia né que o meu vídeo ao mesmo tempo que eu ensino ao índio da Amazônia a menina sem terra ao cara que tá lá na África eu ensino também pro filho do Pedro Bial cara milionário da Zona Sul do Rio de Janeiro poderia ter o professor que ele quisesse lá pra ensinar o filho mas quando o filho tá sem professor tá estudando matemática e tem alguma dúvida ele procura no meu canal eu caraca que coisa doida isso né de você democratizar o acesso a informação o acesso ao conhecimento a pessoas tão diversas ao filho do Pedro Bial do filho do Pedro Bial até um índio na Amazônia que não teria outra forma de estudar de competir no vestibular se não fosse através do Youtube das nossas videoaulas e isso dá a dimensão exata do trabalho nosso né de como a gente alcança pode ter números muito mais tímidos do que o Manual do Mundo do que o Nerdologia ou qualquer outro canal Porta dos Fundos enfim mas a gente consegue mudar a vida das pessoas de alguma maneira né e isso é uma coisa que por exemplo talvez em menor escala o Porta dos Fundos consiga menos que a gente de mudar pra melhor a vida de alguém de fazer a pessoa se tornar uma pessoa melhor de conseguir melhores oportunidades na vida a gente dá oportunidade às pessoas então se você é professor ou tem qualquer outra profissão aqui tá assistindo a gente e tem dúvida ah eu tô com dúvida se eu abro um canal ou não abra abra o seu canal sem maldade mas abra o seu canal boa noite Procopio o Ives antes eu só queria dizer que é bem legal encontrar vocês dois porque eu fiz maratona de ambas pra poder conseguir entrar exatamente no curso de astrofísica na UFRJ que maneiro cara parabéns e eu tinha decidido criar canal no YouTube atualmente tem 15 mil inscritos exatamente sobre astronomia porque eu senti a falta de uma pessoa da astronomia falando sobre astronomia aí foi o tem poucos dá pra contar no dedo as pessoas de astrofísica estudando astrofísica divulgando no YouTube a questão da reflexão é o seguinte é que eu tava falando sobre o formato de vídeo e tal e sobre a educação ele tava falando sobre os canais lá de gringos 3 milhões de inscritos 1 milhão de inscritos e me lembrou por exemplo o Vesócio o Veritasium que tem 5 6 e tem vários canais e aí eu queria saber o que vocês acham da relação entre a divulgação científica e a educação por que eu tô perguntando isso porque as vezes fica uma dúvida de como montar um bom roteiro pra explicar algo que as pessoas ainda não sabem sendo que elas ainda também não tem muito a base a cultura científica pra entender um assunto exemplo o clássico exemplo do meteoro entrando na atmosfera ali é 90% de chances da maioria das pessoas falarem que o aumento de temperatura é por causa do atrito mas aí como é que você vai passar a informação de que você tem ali toda aquela transformação adiabática que você tem a onda de pressão ali na frente comprimindo as moléculas de gás elevando a temperatura tá entendendo como é que você passa isso sei lá deve ter algum meio ponto entre educação e divulgação científica tá entendendo o que eu quero dizer o Vesolce e o Veritasio por exemplo eles conseguem com maestria fazer isso eles misturam esses conteúdos educativos e científicos com entretenimento tem os gráficos o apoio gráfico todo e tal são canais muito profissionais deve ter muita gente trabalhando em volta ali pra poder produzir os vídeos deles né e eles conseguem isso com maestria então eu acho que é estudando o que esses canais fazem talvez eu não entendo muito de astronomia então não posso nem dizer como você poderia explicar isso talvez o Ives consiga melhor do que eu mas é um assunto que foge um pouco da minha alçada mas eu acho que é através dos testes como eu na minha área pelo menos de matemática eu testo muito tipo de vídeo eu já fiz vídeo num quadro negro já fiz vídeo no papel e caneta já fiz vídeo com mesa digitalizadora já fiz vídeo fazendo formato vlog eu já fiz tudo quanto é formato de vídeo então eu vou testando até chegar num formato que eu acho adequado só que matemática é um pouco mais fácil talvez do que explicar esses o conteúdo de astrofísica né é um conteúdo mais de nicho a gente consegue perceber o Vissos por exemplo com milhões de inscritos porque tem algumas coisas que eles levam vantagem eles falam em inglês né que já pegam uma parcela maior da população mundial os vídeos são muito bem produzidos de qualidade televisiva né muito bom mesmo são vídeos muito compartilháveis como o Ives falou aqui eles pegam assuntos que que bugam a nossa cabeça como eu falo no meu canal né a galera tá bugada e aí eles vão desbugam a galera e isso faz com que o conteúdo deles seja compartilhável então é assim e eles usam apoio gráfico muitas vezes eu por exemplo não sei mexer em vídeo de programa de efeitos especiais After Effects essas coisas assim eu não sei não sei fazer animação nada disso então eu precisaria ter alguém pra fazer isso pra mim talvez se fosse ensinar um conteúdo de geometria espacial precisasse de uma animação eu não saberia fazer aí eu preciso de alguém pra fazer pra mim eles devem ter uma equipe que fazem isso pra eles que faz isso pra eles tanto é que os vídeos são muito bonitos e bem feitos eu já vi um vídeo lá do do Vsossi que ele explica sobre logaritmo na nossa vida que é sensacional assim ele usa os apoios gráficos e tal e tudo aquilo torna a didática do vídeo perfeita tem um outro canal de matemática inclusive que na minha opinião é o melhor canal de matemática do mundo que é o Three Blue One Brown não sei se vocês conhecem é muito bom o cara é muito bom e ele pega umas animações também muito maneiras assim ele faz o vídeo é muito a voz dele explicando o conteúdo também é muito boa uma voz grave na internet vozes graves também auxiliam nesse processo de compartilhamento o vídeo Khan Academy por exemplo a voz do Khan é uma voz bem grave isso torna mais prazeroso o aprendizado né e o Ives apesar de não ter uma voz muito grave ele fala de um jeito assim mais baixinho que as pessoas tendem a compartilhar mais o vídeo é por isso que o canal também faz muito sucesso tem um negócio que eu ando vendo não sei se tem algum fundamento científico eu não sei que é o ASMR não sei se vocês já ouviram falar ASMR as pessoas fazem barulhinhos assim vem com pincel aí faz barulhinho aí fala bem baixinho pra câmera dizem que faz cosquinha no cérebro eu gosto muito desse tipo de vídeo aí eu tento em escala um pouco menor reproduzir isso nos meus e falar antigamente eu falava com muita energia pra câmera babá hoje eu falo um pouco mais próximo do microfone num volume um pouco mais baixo tentando impor assim uma voz um pouco mais grave e isso tem funcionado pra mim pelo menos então assim é tudo teste de você ver a melhor didática a melhor forma de você apresentar o conteúdo e o melhor formato pro vídeo mas eu posso estar falando um monte de besteira também não sei é tudo muito novo ainda nessa seara de videoaula e tudo mais o Felipe Castanhari não sei se vocês conhecem tem um canal chamado Nostalgia e ele tem enveredado por duas temáticas novas no canal que é o ensino de história ou o ensino de fatos históricos narrativa de fatos históricos e narrativas científicas que saiu recentemente falando sobre teoria do Big Bang foi o mais recente dele e a gente percebe uma diferença do tipo de vídeo que ele produz que o Iberê produz pra por exemplo o tipo de vídeo que eu produzo quando eu estou falando de física e talvez esse seja o diferencial que o Vissal já apresenta a narrativa deles não é uma narrativa que parece uma aula eles dão uma aula sem parecer que estão dando uma aula eles vão informando coisas apresentando situações apresentando fatos e a impressão que você tem é que você está assistindo a um episódio de uma série que você gosta é a linguagem do cosmos por exemplo então ao invés de chegar e pessoal hoje a temática é sobre astrofísica digamos vamos falar aqui a diferença de meteoro pra cometa meteoro isso aquilo 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 já o cara no castanhar da vida mostra uma imagem bem bonita um som diferente que vai envolvendo você e aí começa a citar uma narrativa que não fala nada de meteoro de planeta de nada mas que você vai se engajando com o que ele vai dizendo e vai o que ele quer dizer com isso e quando você percebe está capturado pela narrativa eu não sei se faltam aos professores e eu me incluo dentro desse grupo de professores estudar um pouco mais sobre técnicas de narração o Iberia Tenório tem formação de jornalista então ele certamente ele aprendeu a escrever muito melhor do que eu aprendi a escrever fazia parte da profissão dele criar narrativas envolventes a aula precisa ser envolvente mas a técnica que a gente usa na aula talvez não seja tão boa pra transpor diretamente pra o vídeo é uma outra metodologia porque é outra linguagem é outra forma de interação então talvez se a gente estivesse na equipe alguém da área de comunicação não científica de comunicação puramente de comunicação pra juntar forças permitisse que a gente criasse certas narrativas eu recentemente estou me interessando muito pelo tema de storytelling e eu estou vendo quanta coisa eu fazia sem saber que fazia que era uma técnica só porque eu tinha testado e funcionava como os plot twists os loopings que você dá que de repente o aluno está com esperança de ver alguma coisa você diz uma outra coisa que ele não esperava e ele diz caramba que legal e aí ele volta pra tua aula pra ver o que é que aquilo ali vai terminar então tem muitas técnicas que a gente enquanto profissional de educação não tem de apoio talvez essas superproduções tenham toda uma equipe em que parte dela desenvolva esses roteiros com esse encantamento que a gente precisa aprender mas isso é só um talvez vai dar um pouco mais então vai dar um relato aqui como um estudante um ex-estudante né terminei minha faculdade ano passado é sempre vou continuar estudando mas você vai entender o porquê ex-estudante desses sistemas de ensino olha eu não vou medir palavras de falar isso mas o sistema de ensino atual eu sou um ridículo por exemplo a matéria de vocês dois vocês disseram muitos alunos detestam matemática física eu também de certa forma detestava porque eu vi aqueles cálculos que pra mim era inútil eles não tinham propósito eu só fui dar um valor pra eles quando na minha área eu aprendi alguma coisa relacionada a eles e outros eu simplesmente esqueci e foi inútil tempo perdido por exemplo eu aprendi no ensino médio aprendi no ensino médio matrizes matrizes naquela época foi inútil não aprendi direito passei nas postes assim e só depois quando eu fui fazer faculdade da computação e que eu tive uma função pra aquilo aí que eu tive que pegar do zero e aprender de verdade então eu acho que o Youtube ajuda muito nessa questão do aluno procurar o aprendizado diferente da escola que te empurram sem um motivo eu só passei a aprender mesmo quando eu procurei então vi o canal sou até inscrito no seu canal no seu não mas conheça lá já vi só vi alguns vi alguns desafios alguns algumas respostas do Enem eu tentava fazer antes pra ver se batia depois com o seu vídeo e tal mas assim não me envolvo tanto canal do do Pirula canal do Mato Falante física apesar de ser física vocês tem uma forma diferente de ensinar o seu é mais assim parece mais aquele aquele padrão mais pra você aprender escolar mesmo mas tem um vídeo muito interessante aí que eu vejo que é só mesmo é pelo lado do estudante procurar aprender que ele vai realmente aprender não tem jeito você fazendo vídeos de formas mais interessantes tem um por exemplo um canal o Vissols eu assisto tem um outro canal que eu vou tentar pronunciar mas a primeira palavra é eu acho que é em russo vocês vão saber que Nuts não Inatsen In a Nuts In a Nutshell In a Nutshell só cedo as duas mais duas e falam Nuts in a Nutshell mas espetacular a forma que eles ensinam aquele visual aquelas coisas isso ajuda muito também ali aqueles vídeos do Carl Sagan é do como aquele que tá refez a série dele Cosmos Neil deGrasse Tyson isso muito bom também vocês investirem em nossas formas diferenciadas vai ajudar muito não assisto muito o canal de vocês mas por causa disso tem muita coisa interessante mas se fizesse uma forma diferente assim que me desse mais o porquê de aprender isso sabe tipo vocês ensinarem é eu não vou saber aqui um exemplo mas alguma matéria aí por exemplo de matemática me darem uma função do porquê eu preciso aprender aquilo isso eu acho bem interessante tem uma palestra minha que eu inclusive vou transformar numa peça teatral que vai estrear em São Paulo dia 7 de abril eu vou fazer meio que uma apresentação de entretenimento e tudo que vai ser o título da palestra é mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara pra nada tem um meme na internet que rola isso né e aí eu vou mostrar nessa palestra da onde a gente tira e é uma coisa porque você não conhece 100% do meu canal que o meu canal ele é mais voltado mesmo pra preparação escolar né de Enem vestibular mas tem alguns vídeos bastante inclusive em que eu trato de aplicações dos conteúdos de matemática no cotidiano pra que que eu preciso saber disso né e tem alguns vídeos lá que eu falo sobre isso tem uma playlist específica acho que é matemática no dia a dia ou matemática no cotidiano eu discuto aspectos filosóficos falo de história da matemática mostro aplicações mas o grosso dos meus vídeos é de fato pra preparar pro Enem vestibulares que é da onde sai meu ganha pão né se eu ficasse falando só de divulgação científica eu não ia sobreviver mas porque uma coisa que você falou é importante o processo de ensino aprendizagem por parte do aluno ele precisa ser ativo enquanto você tá em sala de aula normalmente você tá num num local que você de repente não tá no melhor horário de repente você não gosta muito do professor que tá ensinando aquela matéria não gosta muito da didática dele você tem outras distrações em sala de aula e aí quando você vai pra internet você tá ali você precisa daquele conteúdo ativamente proativamente você tá buscando então você precisa aprender matrizes você vai lá e bota no youtube matrizes aí aparece um monte de vídeo lá foi uma pesquisa ativa sua você precisa aprender aquele conteúdo naquele momento e foi você que escolheu o momento e mais do que isso você escolheu qual professor vai te ensinar aquilo então você vai pro professor que mais te apetece né então esse processo ativo em que você não fica só passivamente observando uma aula ele é muito mais importante do que você sentar na sala de aula e ficar só ouvindo o professor então na internet a experiência é mais individual também você não tem outras distrações a não ser que você deixe o celular ali no whatsapp ou alguma outra janelinha aberta o normal é não ter outras distrações é você tá imerso na explicação do professor e aí de fato você vai aprender o professor na internet ele tá sempre muito bem humorado que ele não vai gravar o vídeo num dia ruim dele eu tô sempre lá no meu nível máximo tô sempre animado tô explicando com vontade com paixão eu faço aquilo porque eu gosto então tem vários aspectos que tornam o aprendizado pela internet mais vantajoso que em sala de aula e também tem obviamente que a sala de aula tem outros aspectos que a internet não supre então acho que a combinação dos dois é a ideal até que a gente tem hoje em dia ensino híbrido etc então eu só acho que o que você falou do aluno ser ativo no processo essa é a parte mais importante se o Silvio quer falar alguma coisa primeiro é só pra fazer um meia culpa mas também contextualizar o problema dos sistemas de ensino a gente tem um modelo de escola que tá defasado em dois séculos que tinha um papel há 200 anos que era preparar pessoas iguais pra fazer funções iguais e aí ele partia da premissa que podia deixar todo mundo igualzinho como uma fábrica caixinhas de um certo produto que vai passando de ano a ano e colocando um incremento e lá no final saiu um indivíduo pra ser aproveitado dentro de um sistema que tinha necessidades específicas o grande problema é que você partir da ideia de que os seres humanos são iguais aprendem de forma igual a mesma coisa tá completamente errada principalmente num mundo em que você é bombardeado de mudanças com a velocidade que a gente tem hoje e aí o modelo de escola atual ele precisa ser repensado e aí pra poder dar essa dinamicidade que você falou essa dinâmica a escola tem que pensar o seu papel a escola por muito tempo era um lugar de informação o professor chegava na frente e ele era o detentor da informação e ia apresentar para os alunos e em muitos lugares ele era a única forma de informação hoje todo mundo carrega no bolso qualquer informação que tiver disponível no mundo então eu não posso entrar na sala de aula achando que o meu papel é de informar porque eu estou em desvantagem em relação a qualquer celular de 500 reais que tenha 20 reais por mês para botar de crédito na internet eu tenho que ser por conta da minha experiência da minha bagagem um moderador um curador um orientador e aí o papel da escola tem que deixar de ser de informação para ser um lugar de desafio para apresentar projeto para que o aluno sinta essa necessidade que você teve de aprender matrizes você chega para o aluno e diz o que você quer fazer eu quero desenvolver um jogo tá bom bora fazer um jogo bora eu quero um jogo que eu jogo uma bomba por cima de um muro e destruir alguém ok essa bomba ela vai ser jogada como você sabe que a inclinação do canhão influencia na trajetória bora estudar balística ó a gente vai considerar que tem resistência dual ou não bora estudar então como é que é o lançamento a aceleração que sofre o corpo as forças que estão envolvidas e aí partiu de um problema e o aluno vai em busca da informação para resolver o problema que é interessante para ele que foi o que você fez a gente precisa só é ver como é que a gente faz isso com massas porque a escola tem um grande desafio ela bota 50 pessoas com 50 desejos diferentes e ela não consegue ter 50 pessoas para atender cada uma delas e aí de novo tanto aí que eu falo que eu tenho que parar de falar aí é que as as videoaulas podem ajudar e não só videoaula os vídeos em geral porque a quantidade de pessoas produzindo conteúdo audiovisual hoje é tão grande que vai chegar um momento que a gente vai ter conteúdo suficiente para cada necessidade que existir em algum momento vai ter uma massa crítica de conteúdo produzido que vai ser capaz de atender as demandas todas e a escola vai ter que criar uma estratégia para usar essa nuvem que está à disposição hoje mas como a maior parte do público que hoje gera receita para alimentar os negócios que estão por trás desses canais passam por concursos a grande maioria do material que é produzido ainda reproduz no digital parte dessa coisa maçante do presencial porque o aluno tem maçante no presencial e procura essa mesma coisa na internet e ela tem que estar lá agora o meu vídeo mais visto é sobre um tema espinhoso para os alunos de primeiro ano de vetores em que eu começo dançando ginástica aeróbica eu passo 10 segundos fazendo ginástica aeróbica gritando mesmo sentido soma oposto subtrai e perpendicular pitágoras e aí o cara ou pula fora e diz que eu sou maluco pensou não era física mas deve ser educação física ou ele diz o que é que esse louco vai fazer com isso e aí ele passa 37 minutos assistindo explicações de vetores para entender que aquilo ali era uma maneira de ele brincar com as operações vetoriais eu passo 15 segundos fazendo papel de macaco de autório 37 minutos dando aula e mais 15 segundos no final fazendo papel de maluco e de repente teve mais de um milhão de pessoas que pararam para assistir esse vídeo eu não sei se é porque ele é engraçado não sei se é porque ele é inesperado ou não sei se é porque ele é bem didático ou porque é uma necessidade de muita gente que não aprende vetores e é exatamente por não saber que como diz a Rafael a gente tem que ficar testando e pegando feedback de vocês também com as experiências de vocês como essa que você trouxe para a gente que para mim foi muito importante tá então meu nome é Flávio sou professor de física montei um canal no youtube que é física muito fácil física muito fácil todo mundo se inscrevendo dando like então eu acho que o problema que vocês começaram falando é que o pessoal tem a cultura do pânico na tv só é engraçado se você tá ferrando alguém se tá prejudicando ridicularizando o pânico na tv é uma praga né que tem acabado com a coisa assim que é mais bonita na educação que é a seriedade né eu acho que tem uma coisa assim o aluno acha que tem que ser tudo fácil né mas não você tem que correr atrás né você tem que ir atrás o aluno tem que ter vontade e aí é o ponto que você tava falando da escola né você vai ensinar a basca aí na física o lançamento e aí num laboratório ele vai bolar qualquer coisa né um canhão que joga a bola por trás ou uma falta no futebol passando por cima da barreira ele vai criar um monte de coisa mas precisa ter essa base eu acho que as escolas estão errando nesse espaço maker que assim estão virando carros alegóricos é fazer um carrinho com pompom com não sei o que mas eu acho que tá errado que o cara vai falar assim ah vou fazer um avião de paralelepípedo mas não voa né então precisa ter esse passo a passo e ao mesmo tempo a escola você vai lá fazer um projeto vê o que você precisa aí entra o canal do youtube ah eu quero saber como é que eu bato uma falta no ângulo né então vou estudar lá faz aquela curva do Roberto Carlos né na minha época chute de três dedos que o pessoal chamava né isso e mas eu acho essa coisa do fácil de pra que que eu aprendi basca pra nada usou sim fez uma ginástica mental meu pai sempre me obrigou a fazer esporte e eu nunca questionei os professores de natação ginástica pra que que eu preciso fazer flexão de braço por que que eu tenho que fazer abdominal porque eu sabia que aquele abdominal aquela flexão de braço ia ser melhorar o meu rendimento esportivo por que fazer basca porque vai melhorar meu raciocínio por que que eu preciso aprender física vai melhorar meu raciocínio então eu acho que o ensino médio ele é fundamental pra você ter flexibilidade de escolha no futuro com certeza você fazendo um bom ensino médio né você vai escolher o que você quiser o pessoal fala assim ah o o Steve Jobs não fez faculdade ué mas ele largou Harvard isso o Cortella fala isso é então é o Cortella fala assim o que que ele largou Harvard ah não precisa estudar precisa sim pra você ter poder de criação precisa ter o conteúdo é eu tive não é Harvard mas eu tive um aluno que passou por uma situação parecida ele largou o ITA aí esse cara ele largou o ITA porque não aguentou não ele largou o ITA porque achou desinteressante o ITA não conseguiu ser interessante pra ele aí hoje ele tá na Ecole France na Technique da França quer dizer o Steve Jobs não terminou a faculdade porque a faculdade foi desinteressante não é porque ele não conseguia acompanhar né assim como o Zuckerberg largou a faculdade o Bill Gates só que Bill Gates antes de largar Harvard foi a maior nota histórica até o período dele no SAT americano que é o é o Enem deles ele foi a nota mais alta na área de ciências e matemática até a época que ele fez o vestibular então são pessoas que largaram não porque não davam conta né é e ontem eu assisti uma palestra do pessoal aqui federal de Pernambuco falando do empreendedorismo na faculdade eu estudei lá então é o Genésio Gomes eu acho que ele é o Alex tem é porque também assim eu estudei lá em 91 a 95 então e ele tem incentivado os alunos a empreender né então tem um um dos casos eu nem sei se é de lá mas ele fez aquele é Ciências Sem Fronteiras foi pra Harvard desenvolveu um aparelhinho lá de luz pra tratar diabetes que vai é necrosando o pé trouxe pro Brasil e fez uma startup e tá se os pessoas não vai dar certo não vai dar certo e conseguiram fazer então precisa ter esse lado empreendedorismo no ensino médio na faculdade né mas a base toda é o conteúdo e não tem esse pra que que eu quero saber isso é a função da escola é mostrar é é dar repertório né é dar repertório não o que você falou é perfeito tipo pra que que eu preciso estudar matemática se eu quero fazer letras né porque você precisa melhorar o seu raciocínio a matemática mais do que você aplicar os conteúdos na sua vida e ver onde a matemática aparece ela serve principalmente pra criar novas conexões neurais e fazer você pensar melhor inclusive tem eu tô lendo um livro atualmente tô no iniciozinho dele ainda mas se chama Matemática nos Tribunais que a matemática foi usada erroneamente pra julgar pessoas e condená-las ou absolver culpados porque as pessoas não tinham determinados conhecimentos de matemática então pra que que eu vou usar matemática porque que um advogado vai usar se ele vai lá julgar um criminoso porque muitas vezes ele precisa disso ali no cotidiano dele eu também já li que muitos juízes e os melhores advogados do mundo estudam muita lógica estudam demonstrações de teoremas porque aquilo facilita na hora dele concatenar os pensamentos e chegar numa determinada conclusão então a matemática ela serve principalmente pra desenvolver o seu raciocínio isso é fato é engraçado que isso acontece muito mais nas ciências exatas eu não vejo o pessoal perguntando pra que vai usar trovadorismo na sua vida pra que vai usar gramática os cinco afluentes do Rio Negro que atravessam o Pantanal tem mais uma pergunta só mais uma pergunta não é uma pergunta é mais uma resposta do jeito que a discussão aqui está sendo conduzida porque eu só ouvi exemplo de gente que é gênio e bom é muito moralista você vir falar que a sociedade os novens essa nova geração que é a geração Z nem mais millennials que conduzem isso a gente geração Z está vendo os millennials caçando igual louco atrás de emprego o advogado está advogado tem que dar um tiro pro teto cai 50 que está todo empilhado sabe você tem uma questão em que são várias pessoas comuns sentindo um desinteresse mútuo ou uma revolta mútuo do porquê que elas estão aprendendo aquilo e se você voltar uma condução um ensino forçar em cima delas ou falar que ah você não lida desse jeito então você vai se dar mal é em prático e tipo assim você só vai continuar tendo essa opinião pra você mesmo e nada vai nada vai realmente mudar porque isso não está tocando nós entendeu isso nunca não está tocando nós até porque a gente não está mudando sobre essa perspectiva a gente está cada vez mais deixando a escola pra lá e tal porque ela é muito maçante e justamente você não questionar o que você está aprendendo o que você está fazendo leva a você um cientificismo na história que inclusive foi a matemática usada erroneamente pra julgar pessoas justamente porque era um pensamento que a matemática que a ciência é um pensamento iluminista em que a matemática e as ciências ela está ali pra conduzir o mundo ela está ali pra você extrair as verdades do mundo e bom a gente vê que não é muito bem isso e bom esse questionamento essa vontade e essa desesperança ela tem que ser lidada com muito cuidado muita atenção e você não é tipo muito eu acho desleixo e conforto você falar que é culpa de tal coisa e não tentar seguir sabe não tentar mudar lidar com isso porque as coisas mudaram você tem uma faculdade superior você tem uma federal no seu currículo você tem mestrado você não tem garantia de emprego muito mais ainda mais pra coisas que são básicas do fundamento que é física matemática essas coisas pesquisa ou você garante seu lugar na faculdade você vai dar aula pras pessoas porque as pesquisas elas não vão muito muito à frente aqui no Brasil ou você dá aula pro ensino médio e bom é justamente a galera que tá seguindo a ciência no seu core entendeu é isso é desesperança ânsia e esqueci outra palavra e questionamento e revolta que a gente precisa dar muita atenção pro momento que tá vindo como é teu nome? Júlio 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 desculpa Júlio Júlio obrigado pela sua participação deixa eu fazer um contraponto é a gente questionou o papel da escola e como a escola conduz as aulas você do jeito que falou parecia que não mas assim é uma característica das gerações mais rápidas de hoje que na minha época uma geração durava 30 anos hoje as gerações de 2000 pra cá já tem pelo menos duas né é que tudo é muito aflitivo tudo é muito rápido e se você não tem repertório talvez tenha sido isso que tenha sido defendido e você questionou se você não tem repertório é até difícil pra você contestar algo entendeu? e o papel da escola é de dar repertório também e como a gente vive uma geração muito aflita que quer coisa muito imediata as vezes a pergunta do porquê ela é injusta porque você não tem tempo nem de conhecer você já questiona a praticidade das coisas eu não estou dizendo que não é importante que haja uma razão para mas imagina que com 10, 11, 12 anos quando você é apresentado as regras do português pela primeira vez de forma bem sistematizada ah, mas por que eu vou aprender isso eu não quero ser linguista eu quero só me comunicar e falar eu tá com um VC aqui pra que eu aprender onde é que eu boto assento ou não boto assento no Twitter eu só vou usar 140 caracteres só que aprender linguagem tem muito mais a ver com tornar o seu cérebro mais poderoso até pra você ser qualquer coisa que você queira no futuro do que de fato só aprender aquelas regras de linguagem aprender matemática permite que você seja um juiz melhor por exemplo aprender ciência permite que você saiba discutir os seus direitos com mais propriedade porque você entende sistematização então as vezes os porquês não estão compreendidos e talvez por isso sejam questionados mas a gente não pode simplesmente também abrir mão das coisas pela praticidade que talvez seja julgada de forma prematura pela falta de repertório e experiência né eu não concordo com o modelo de escola como ele é hoje mas também eu não concordo com a destruição que algumas vezes se propõe pra esse modelo entendeu eu acho que sim o papel do aluno tem que ser o papel de protagonismo mas ele ser protagonista não quer dizer que ele tem que ter atendido seus desejos individuais como birra ou como ah mas eu apenas eu apenas eu apenas mas isso é uma posição minha que pode ser questionado discutido com certeza e eu acho até que como a gente tem pouco tempo vale a pena a gente continuar essa conversa acabou? acabou? tem alguém depois da gente aqui no palco? porque aí pode encerrar a transmissão e a gente continuar tem alguém depois? ah é então tem que estar a gente precisa sair porque vem gente aqui pro palco mas se a gente eu queria continuar a conversa ali no final porque esse tópico é bem importante né eu como professor tô aqui por alunos iguais a você que questionam que me perguntam por quê mas é assim é pra crescer mesmo eu tava falando eu não acredito na universidade do jeito que tá por exemplo o Artigas não sei se conhece a FAO aqui na USP conhece o prédio? então o cara que projetou tinha mestrado e ele era professor da cátedra ele ia perder a cátedra porque não tinha doutorado isso é um absurdo o cara fez o maior prédio daí da USP né e por que tem que ter doutorado? o rapaz que inventou esse aparelhinho já é mais do que doutorado porque tá salvando vidas não precisa ter o papel não precisa ter o título né é só construir parabéns pela sua pergunta pela nossa posição pessoal muito obrigado pela atenção aqui e se alguém quiser trocar mais uma ideia a gente vai tá aqui do lado é porque tem que o palco tem que ser passada a bola eu pensei que nós éramos os últimos mas tem gente ainda pra entrar na madrugada o que o palco tem que ser na verdade o palco tem que ter o palco tem que ser Obrigado.